Fábio, eu queria saber qual que era, ou é, a tua relação com as animações da Disney, se você tem de repente alguma memória afetiva, qual que era a tua relação antes de Frozen, que você já fez a dublagem no primeiro filme, mas antes desse mundo aparecer profissionalmente, qual que era a tua relação com o mundo Disney antes? Eu sou a famosa criança criada na Disney, com todos os desenhos, com todos os filmes, desde Mary Poppins até o Rei Leão, o Aladim, todos, todos, todos. Eu cantarolava a bela adormecida pra minha avó, ela acordava que eu cantava musiquinha pra ela, então eu sempre fui um aficionado. Então, dublar pra mim, eu sempre tentava fazer as vozes, eu amava a voz do Sebastião da Pequena Sereia, do Gênio, então eu sempre tive essa vontade. Então, quando me chamaram pra fazer um desenho da Disney, né, uma animação, eu falei, caramba, é, é o que eu quero pra dizer que então pronto, vim, vim e venci. E por acaso, ainda por cima, foi no Frozen, que foi o maior sucesso da história da Disney. Então eu fiquei bem feliz de ter feito parte desse mundo. E o que eu gostei ainda mais, porque o Olaf, ele é muito ingênuo, ele é um crianção, ele não tem maldade nenhuma nele. Então isso é mais legal ainda, porque ele é o alívio cômico do filme, e podendo falar o que ele quiser, porque ele é muito ingênuo, não tem nenhum tipo de nada por trás daquilo que ele fala, é tudo genuíno. Não tem malícia. Nenhuma malícia, e isso que é o mais legal dele. Então quando eu fui pensar na criação do Como Fazer a Voz, eu não sou dublador. Eu fui aprender a dublar, é muito difícil dublar. As pessoas acham que eu ia chegar lá e ficar fazendo voz, e tem uma técnica muito grande. As pessoas passam por aula, por curso, pra conseguir chegar num grau. Então eu me meti nesse meio. E tô ali aprendendo ainda também, não é que agora que eu dublei, então eu sou um dublador, não. Eu sou um ator que tive a sorte de pegar bons guias nessa área da dublagem, e ver a dificuldade que é. Porque não é só fazer a voz, é você encaixar no tempo certo. Ainda mais porque a voz e a boca é pro americano. A gente é que tá dublando. Então a gente ainda tem que encaixar o português na boca do inglês. Então ainda fica nessa confusão, nessa maluquice. Mas gostei muito de poder viver a experiência que é, você sai exausto. Parece que, ah, chega lá, sai na cadeirinha e fala. Não, porque eu me mexo, eu ainda falo junto. Porque faz muita diferença quando você tá fazendo, o Olaf tá fazendo. Eu fazer junto, entendeu? Ontem, por exemplo, eu tava justamente terminando a dublagem, e aí tem uma cena que ele fala com a boca cheia d'água. Então eu botei água na boca e babei todo mundo. Justamente pra ter esse momento. Tem um momento que a Ana aperta a boca dele, então eu falo, acho com a boca cheia, pra poder roger esse chão. Então é gostoso poder interagir com essas possibilidades todas. E o que você acha que mudou da tua primeira experiência dublando pra essa segunda experiência? No personagem, em você, você acha que tava mais seguro? Ou você entrou lá e chegou e falou, você vai ter começado zero, aprender tudo de novo? Como foi? Agora eu já fiz isso alguma vez. Então isso já é uma grande diferença. Eu já conheço o personagem, que é outra diferença. Eu já vi o filme, já fiz dublagens do Olaf no Frozen, Lego que teve, no Curta do Frozen. Então eu já passei por essas experiências algumas vezes, e isso ajuda muito a tranquilizar, acalmar, a não querer acertar de primeira, é ponto a ponto, frase a frase, você vai fazendo, vai entendendo. Então tem um outro tipo de calma. Mas o desafio é constante. Agora, achar a voz é interessante, porque é a minha voz, lógico. Mas eu fiz ela mais de criança, mais infantil, porque ele é mais ingênuo, ele é um crianção. Então eu tentei deixar ela o mais suave possível, o mais tranquilo, para ele ficar mais ingênuo. Mas eu preciso me relembrar. Então sempre que eu vou dublar antes, eu pego, assim, cinco minutos antes, pego o celular, boto, fico me ouvindo, aí fala, tá, vamos. E aí começa a dublar, uma outra frase ainda meio dura, e daqui a pouco vai entrando, vai entrando, vai entrando e acontece. E o que que você tem em algum momento que você se identifica com o personagem? Muito. O fato dele não ver problema em coisa nenhuma, sou um pouco eu, assim. Eu tô sempre, vamos nessa. Vamos partir pra frente. Claro que eu percebo o problema, ele nem realiza, né? O moleque de neve, o monstro, vem matar ele, ele fala, tava falando de você agora, só coisa boa, só coisa boa. Que ele não tem a percepção da maldade. Mas eu tenho essa coisa meio de, não, não tem problema não, vamos nessa. Vamos fazer meio, ele mete a cara mesmo, ele não tem muito medo. Eu acho isso muito legal nele, e eu tento ser um pouco essa pessoa que vamos embora, vamos enfrentar e vamos ver o que acontece. E tem espaço na dublagem pra colocar em caco um trejeito seu, alguma coisa sua, ou ele vem bem engessadinho, vem bem nos moldes? Porque eu sei que a Disney sempre é muito rigorosa nos padrões. Até falando com o Tappet, com o Luke e Toy Story, a gente comentou sobre isso. Então, se você sentiu que você pode colocar um pouco do Fábio ali e teve esse espaço pra, não é um improviso, mas pra colocar um pouquinho mais de você. O texto, ele vem bem já pronto, a tradução já ali firmada, com a, na métrica certa. Então, esse que é uma preocupação, não dá muito pra ficar inventando, porque tem uma métrica, tem um encaixe que eu não entendo, não sou dublador, e que eles que fazem isso da vida sabem, né? Então, não dá pra ficar criando muita maluquice. Mas, eles são super abertos pra, às vezes é uma palavra, que eu falo, puxa, mas falando sofá tá esquisito, será que a gente não pode fazer, falar puff? Que é mais engraçado? E aí, a gente tensa com, ah é, será que pode? Pô, mas foge muito do que é o original. Então, não pode, porque tem que fazer sentido com o original. Ah não, é parecido, ah pode ser, fica mais engraçado, dá um entendimento, encaixa na boca, vamos nessa. Então, o Super tem conversa, mas eu confio muito mais neles. Eu acho que eles têm muito mais razão. Mas eu tento deixar o quanto, porque, por exemplo, até as palavras que o Olaf fala, todas elas assim, porque ele é mais criança, então ele fala, eu estou bem. Enquanto a gente fala, eu tô bem, ele fala, eu estou bem. Tu funciona pra ele, as palavras sendo ditas, como tem que ser. Eu falo muito rápido, eu como palavras, e isso não ajuda, por exemplo, na dublagem. Porque, vamos lá. Não pode ser, tem que ser, vamos lá, porque a pessoa está ouvindo, ela tem que entender tudo. Então, volta e meia, quando juntam, isso eu sabia, eu vira, sabia. Não, isso eu sabia. Então a gente tem que voltar, pra eu articular mais, que é quase, na verdade, uma aula de fono. Acho que a Disney está me pagando pra fazer a aula de fono, pra eu melhorar a minha dicção. E você comentou aqui, que já gravou, tem duas músicas. Tem uma música do Olaf, que é muito legal. Que eu sei que, obviamente, você não pode cantar o Olaf. Não posso, nem um pouco, mas ela é muito boa. Eu ouso dizer, que eu ainda gosto mais dessa, até. porque a outra é muito fofinha também. E eu fui agora pra Disney, e aí, quando eu fui na atração do Frozen, e fiquei aí com o Cantarolo junto, e aí é legal, porque você vai ouvindo a coisa, mas essa está muito boa, e o Olaf canta junto com Elsie e Anna. Vai ser outro hit, vai grudar. Ah, eu tenho certeza. A da Elsie e da Anna é excelente também, essa que eles cantam todas juntas, é muito boa. Eu gostei de ouvir mesmo, de ficar. Então, eu já fiz, porque são coisas diferentes, engraçado isso, eu também não imaginava. Você dubla, uma coisa é dublar a música, outra coisa é dublar a cena. São outros diretores, é outra diária, é um outro lugar, assim. Então, eu fiz primeiro a letra, primeiro fiz a música, depois fiz o trailer, aí depois fiz o filme. E aí, uma opinião minha, com o que eu vi de trailer, de teaser, eu achei que o Frozen 2, ele vem com uma mensagem, até um pouco mais madura, do que o primeiro. Eu sei que você não tem, como saber dos outros personagens, você faz só a tua parte, mas, qual que é a mensagem, que você, Fábio, entende que o primeiro filme trouxe, e na tua percepção aí, do que você já dublou, esse segundo filme pode trazer. É, nesse segundo filme, o Olaf, tá se preocupando em crescer, em amadurecer, esse papo acontece, então acho que tem a ver com isso que tu tá falando. Mas, ao mesmo tempo, não é um filme pra, pra quem já viu um, e cresceu, e agora vai acompanhar. É também pra isso, mas é pra, pra quem tá começando a ver pela primeira vez. Pra criançada que chegou agora, eu acho que o Olaf é o, é, é a conexão, entre o filme 1, e, e o que tá acontecendo. Tem até, vou falar uma coisinha, mas não vou, vou contar muito, não sei se pode, mas o Olaf até faz um resumão, do que aconteceu, no meio lá do filme, vai acontecer alguma coisa, que o Olaf faz uma cena muito divertida, contando em 30 segundos, tudo que aconteceu no primeiro. Então tem um pouco isso, assim, o Olaf é esse personagem que ainda é conectado com as crianças. O que foi muito legal do primeiro, que todo mundo tomou, assim, se deu conta, tomou um susto no bom sentido, é que você bota um filme onde a mulher não precisa casar com o príncipe no final pra ser feliz, ela, a relação das irmãs é muito mais importante do que homem e mulher, e casar, e o homem da vida, tanto é que a Anna acha que tá apaixonada, encontra que quer casar com o cara pela primeira vez, e ele é o vilão da história. Então, isso é muito legal porque o desenho trouxe um, um frescor pra desenho de princesa, que é, não, é diferente, vai ser como elas quiserem que seja, entendeu? Vai ser a relação de família, delas, elas juntas, nesse dois, ainda tem essa coisa da família, e elas vão muito buscar as origens, que é uma coisa interessante também, a gente tem sempre que tá olhando pro passado, vendo onde a gente veio, quem somos, e o Olaf tá meio nessa vibe também, querendo saber, querendo amadurecer, e ele acha que ele vai entender melhor as coisas quando ele crescer, só que ele não tem muita noção exatamente do que que é isso, né? e agora eu queria saber um personagem dos sonhos pra dublar e numa onda de live action que a gente tem aí, um personagem dos sonhos pra fazer numa versão live action da Disney. pra dublar Sebastião, da Pequena Sereia, o Gênio já fizeram, aí não me dá mais, mas o Sebastião é, ele é muito engraçado, ele é muito rápido, e Andra Desi é brilhante, eu sempre gostei logicamente dos cômicos, o Candelabro, o Lumière, eu amava, mas eu gostei muito dos vilões também, o Scar, por exemplo, no Rei Leão, a música que eu aprendi primeiro foi a do Scar, ele é brilhante, eu gosto muito de ouvir as duas versões, em inglês e em português, então, em inglês, por ser o original, e aqueles atores ali, mas em português, porque as dublagens são muito boas, a dublagem brasileira, de um modo geral, é considerada a melhor do mundo, e é boa mesmo, essa ideia que a gente tinha de dublagem, de os tiras estão vindo, um chute no traseiro, isso é uma coisa tão antiga, dos anos 80 e tal, que ficou meio, quase amaldiçoando a dublagem, como que o filme dublado é ruim, e hoje em dia as dublagens são tão boas, são tão rápidas, fazem piada, já traduz a piada pra funcionar aqui, que é legal de ouvir a dublagem, e tem bons dubladores, por exemplo, você falou do Toy Story, é muito boa a dublagem do Toy Story, tem uma pegada super, então funciona, agora pra fazer no mundo real, bom, não daria pra eu fazer um caranguejo, mas deixa eu pensar, quem que eu poderia, o que eu queria fazer, se fosse um filme da Disney, tem coisas que, boa pergunta, agora pra fazer como ator, porque eu nunca imagino, eu sempre gosto de fazer os bichos, fazer um live action do Ola, pronto, ah, por que não, é, tá vendo, eu não assisti o Frozen na Broadway ainda, eu vou lá assistir, experiência bárbaro, é, uma amiga minha falou, tô animado com isso, vou lá agora, em novembro, lá pro Emmy, e aí vou tentar assistir, assiste, você vai amar, muito obrigado, Obrigado você, imagina.